Cai aí não, Savice, não é aí não, fi, onde você tá indo bem? Cai antes, cai antes, cai antes Cai com ele aqui, ó Opa, lá na outra casa Na casa do lado Tem ali Que casa é essa daí Eu caí, tô aqui pra trás, vem pra trás Calma aí Caraca, pegou pelas costas Eu achei que era o Savice que tava ali Dei de cara com o cara pra ser reto, acredita? Que ódio Você ganha sua liberdade Ah Tô aqui embaixo Aqui, ó Dá call aí, dá call aí Nossa, não, não dá call Na sua direita, na sua direita Eu olho pro direito, o cara tá na esquerda Eu retiro meu pedido Não dá, amiga Tá bom A chance é muito difícil É só de ver o cara, só de tá vendo Ah é? Pode eu ver Deixa eles saírem com o carrinho Nossa, mata Mata Pega o fuzil, pega o fuzil Pega o fuzil Pega o fuzil Vamos ali pegar a lupa Tem cara aqui Aqui onde eu tô? Tentei Finalizei Ai, eu consegui passar aqui no Gulag Tô jogando no Warzone Mas não gosto O cara tá ali, ó Tem dano Tirei o shield Dentro da casa Tem mais gente atirando Tem cara caindo aqui Matei e finalizei Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tem mais gente vindo Tá aqui Tá em cima Nice, eu vi o tiro O cara caindo ali, ó Muito longe Quer rushar lá? Tem mais gente aqui embaixo Tem mais gente aqui embaixo Tem gente aí com você, Bia Eu sei 46 metros ali na frente Tio que tem na casa Tá ali na frente Dropa, dropa, dropa O cara aqui, ó Vai dar a volta Fugiu De carro Tem gente A cara aqui, a cara aqui Matou? Nice, moleque Morreu Não acredito Você filmou, né? Não deu Ah, tá gravando Agora A gente vai ganhar essa aqui Essa daqui vai ser gravando o canal Tá gravando Não mexendo e vendo Tô fechando Certo? Não bota no canal, né, amigo Eu nunca mato ninguém Vou passar mó vergonha Vamos nessa loja aqui, ó Olha foda, velho O cara vindo Ali, ó Espotei Tá espotado Deve ter gente ali com ele, hein É, acho melhor a gente sair daqui de baixo Então vai ser... Vamos pular? Vamos pular? Vamos pular? Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vai pular pra ir pra onde? Olha o cara lá Olha lá Vem, o cara tá aqui Fechou a porta Tem muniçãozinha aí De fuzil de... Ah, cara Tá aqui dentro Tá aqui, ó Captei movimentação Morreu Boa, Jessica Peguei pelas back Nossa Eu vou até recolher minhas peçotas Calma aí, cara Tem um squad aí na frente É pro player, né Pro player é foda, cara Não dá pra acompanhar, não Cara, tá tudo lá na frente já Meu boneco não acompanha Aqui em cima ou embaixo? Tá mais pro lado Tá pouco mais pro lado Tá na... Da parte da frente da casa Da parte da frente da casa Seguindo Eles não tá em cima Eles não tá em cima Ah, deu de fora Correu, morreu, morreu Cadê o cara, miséria? Ah, caralho, costa, porra Só 20, tá aqui dentro Tá aqui dentro Espontado Eu sei Marquei Me vive Valeu Tá aqui dentro Tá aqui dentro Ah, atrás, atrás, atrás Mas é bom Fazer E aí, pagadinha Tô chegando, tô chegando Tô chegando Finalizei Cadê os amigos? Onde os caras tá? Onde os caras tá? Vai, deixa eu ver Ah, o carro Errei, errei Onde o cara tá? Ok Tá aqui embaixo Ok Tá aqui dentro Embaixo Tem chute aqui Vamos pegar Pega chute aqui É preciso Finalizaram o cara Cadê o dele? O de baixo Eu finalizei Não tinha dois Eu tinha deitado dois Ah, finalizei O cara tá aqui dentro Volta aqui pra cima Ele vai ter que subir Peguei, peguei, peguei Boa, boa Finalizei Finalizei Tá vindo mais um Então sobe Ah, merda Só tem que chegar Na minha frente Tá aí, tá aí Tá aí de morrer Não Não tô enxergando Tá aí de lado Qual lado? Passou Não, ele deve ter subido Deve ter subido Deve ter subido Ouvi porta Vante inimigo acima Tá atrás de mim Tá atrás de mim Eu venho aqui Foi Boa Tem gás chegando Cuidado com a safe Cuidado com a safe Tem gente no azul aqui Tô longe do 6 Tô longe do 6 Finalizei Finalizei ele Lá em cima Eu não tô enxergando ele Tá se aproximando Vamos Eu sei O cara tá em cima De mim Ai, caceta Tem um lute aqui 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 Aliás, tem um lute aqui Nesse molotov pode cair Ele que tem arma Tá Boa O Dali Eu só tirei Só o Deidano ali Só o Deidano também Não, não De coxa Tô tomando Rocket em cima Ali eu tirei shield Dali da frente Tá stunado Tá stunado Tá onde esse porra Onde você foi, Sávio Eu tô aqui do lado Eu tô aqui do lado Talvez da outra Da frente Ah, se aproximando Ah, não importa Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Tá fingando um cara Na minha frente Barulho é esse? Nossa, eu tenho que Abaixa a minha Abaixa a minha Barulho estranho Tá em cima Em cima Em cima É a mosaica Meu Deus Essa é a espada Tá em cima 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 Minhas costas Ah, miséria Minhas costas Que inferno 5 permanecem Atenção Merda Deus é esse cara Aí no chão Aqui Pode Na direita Tá na direita Cuidado Vixi Ferrou Tem que estar fechando Pra eles Desgraça Nossa Merda Caralho Mano O que esse cara Tava fazendo aí Foi isso que eu falei Quando o cara me matou O cara tava do nada Ali nas minhas costas No meio Do nada Nossa Tá velha Que droga Pertado Caralho Foi muito fogo Caralho Caralho